E agora nós vamos falar de qualidade de vida e saúde. Pra falar pra nós, estamos sabe onde? É, aqui na Cipó Brasil. Está a Ju aqui pra falar pra nós sobre dois produtos que realmente fazem efeito mesmo, né Ju? Justamente, Padari. O que a gente estava comentando agora há pouco é que a gente teve aí algumas clientes que começaram a estar utilizando essas duas cápsulas aqui desde dezembro e elas vieram relatar pra gente que já perderam em média de 7 quilos de dezembro até agora. Então, que é uma média muito boa pra quem está querendo perder peso. Na realidade, são dois associados. Então, um... Isso. Essas que vieram falar pra nós são clientes que tomaram esses dois juntos. Esse daí, ele é responsável por fazer a mobilização da gordura corporal. Então, ele consegue te diminuir em centímetros, principalmente de abdômen, Padaria. Nossa, a primeira é aquela barriguinha, pessoal. Você é tão temida, né? Então, pessoal, já fica ligado aí. Esse aqui, ó, é um termo ativo, é isso? Isso. Ele é um termogênico, como você mesmo disse, né? Ele tem alta concentração de cafeína, ele tem citros aurantium, que é aquela laranja amarga, que ela diminui a absorção da gordura. Ele tem extrato de chá verde, que além desse antioxidante, ele também acelera o metabolismo. E esse daí também já tem o Promo, que é aquele que vai diminuir a fome de comer doce e comer carboidrato. Então, são duas cápsulas que juntas, elas são completas. Uma vai te ativar o metabolismo. Então, se você ativa o metabolismo, você vai queimar mais calorias. Queimando mais calorias, você vai perder peso. E o Clactiv, ele... A gente tá tendo, assim, muita resposta dos nossos clientes, assim, dizendo que realmente dá efeito em abdômen, assim, porque ele consegue realmente fazer a mobilização da gordura. Acho que vai ter que começar a tomar um desse aqui também, veja. Mas, ó, faz parte mesmo. Olha, e o que nós temos aqui são produtos naturais, gente. Eu vi que você também tem uma novidade aqui, olha. Esse gobi berry, o que é? Você fala pra nós, pessoal. Na verdade, é o goji berry. Goji berry. Isso, goji berry. Ele é uma frutinha, ele é chinês, né? E a gente já trabalha com ele, já faz tempo, mas ele saiu na mídia agora, né? Que saiu nas revistas, então o pessoal tá procurando bastante. Ele é conhecido como fruto da longevidade, por ele ter muita quantidade de antioxidante. E ele também tem 2.500 mais vitaminas C do que a laranja, que a gente conhece pelo seu poder. 2.500 vezes. E é só você comer uma porçãozinha com uma colher, como tá aqui, como é que é? Você come a fruta, você mistura? Justamente. Você pode comer a fruta, você pode colocar no iogurte, você pode fazer o chá e depois comer a fruta, do jeito que você quiser. Eu coloco na granola todo dia de manhã. Ela parece um morango, assim, ela é meio agridoce, é bem gostosinha, bem fácil de tomar, padaria. E também o Goji Berry tá sendo dito, né? Aqui nas duas revistas que saíram, que ele é emagrecedor, sim, pelo seu poder anti-inflamatório de associação de antioxidante com a vitamina C. É a frutinha que ataca a gordura, gente. Tá aqui, ó. A frutinha que ataca a gordura. Então, Goji Berry, você vem pra cá. Exclusividade aqui da Cipó Brasil, que tem mais inúmeras opções pra você. Você que quer emagrecer, agora tá entrando em forma, tá chegando, né? Terminando o carnaval, entrando em março, aí vem pra cá, vem conhecer. Cipó Brasil tem muita coisa. qualidade de vida e saúde sempre pros clientes, não é verdade? Isso mesmo, padaria. Porque essas duas cápsulas, a gente já teve a resposta das clientes. Olha, emagrecemos sim, continuamos emagrecendo, vamos continuar tomando até atingir aquele peso, né? Que é almejado, o peso que a gente quer. E então a gente resolveu abrir pra clientela mesmo, que sempre assiste o programa, né? Já que fez bem pra mais de 3, 4 clientes. Então vamos, né, abrir o leque. Com certeza. Então tá aí você convidado pra vir aqui na Cipó Brasil, piso L2 Cascavel Jotel Shop.